Sou professora Mayla Cristina Costa Maroni Saraiva, coordenadora do curso Orçamento, Governança e Gestão de Riscos no Setor Público. O curso terá duração de 390 horas, distribuídas em 13 disciplinas, que totalizam 375 horas e outras 15 horas são dedicadas ao trabalho de conclusão de curso. O nosso curso tem como objetivo principal formar profissionais com amplo conhecimento em temas concernentes ao orçamento e finanças públicas, governança na área de gestão pública, capazes de atuar no âmbito federal, estadual e municipal, administrando e gerenciando com competência, seja em organização pública ou privada, mas que haja de modo proativo, democrático, humanístico e ético, visando a transformação e o desenvolvimento da nossa sociedade e do Brasil. É isso que a gente espera.